Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre Júnior Viana e Gustavo Lima. Surgiu alguns rumores que Júnior Viana pode estar indo para a balada music. Também vamos falar de Nelson Nascimento e Dan Ventura, onde Dan Ventura fala sobre o cantor, vem entender tudo. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, devar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho. Pois é, rapaziada, um dos assuntos que mais chamaram a atenção durante a semana foi o caso de Gustavo Lima e Júnior Viana, onde surgiram alguns rumores que supostamente Júnior Viana estaria fechando a parceria com Gustavo Lima para entrar na balada music. Essa notícia foi lá no Instagram Dom Sincero. E isso fortaleceu mais ainda depois que Gustavo Lima começou a seguir Júnior Viana, elogiou o cantor, falava que gostava muito de suas músicas e quando deu ontem pela manhã, Júnior Viana fez alguns stories elogiando Gustavo Lima, falando que ele era muito humilde e tal. Vou mostrar aqui um trechinho desse vídeo aí de Júnior Viana para vocês, que eu postei lá no meu Instagram, que é arroba emersonisley, por isso que é muito bom você me seguir lá. Vejam. Pronto, negado, já ganhei meu dia, ganhei a semana. Acabo ouvindo o maior artista do país dizer que é fã do Caba, que gosta do trabalho do Caba, meu amigo. Ganhei o dia, ganhei a semana, viu? Gustavo Lima aí tem humildade, viu, negado? Aí é diferente de um bocado de Caba, viu? Por isso que eu digo direto a vocês, que quem tem humildade, quem tem humildade, Deus abençoe, viu? Abençoe muito. Deus amou a humildade, viu? Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Júnior Viana rasgando elogios a Gustavo Lima. Vale a pena ressaltar, vale a pena ressaltar que alguns meses atrás, Júnior Viana, ele foi lá no podcast do Arlindo Orlando e ele falou que não tinha interesse de fechar com nenhuma produtora. Mas acredito que aquela fala dele ali se tratava mais de produtoras de forró. Mas uma produtora com uma balada music de Gustavo Lima, sem sombras de dúvidas, seria muito bom para Júnior Viana. Até porque acredito que Gustavo Lima iria deixar ele trabalhando bastante do lado do Nordeste, como ele já tem o seu público, iria trabalhar ele muito mais ainda para o lado de Goiânia, etc. E aí, o que vocês acham ainda da sua suposta parceria entre Gustavo Lima e Júnior Viana? Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês acham que vai fazer alguma diferença na carreira de Júnior Viana. Se não vai, deixa aqui e põe o seu comentário. Ele é muito importante. E a outra notícia que eu resolvi mostrar para vocês é envolvendo Dan Ventura e Nelson Nascimento. Dan Ventura usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer alguns elogios ao cantor, onde, segundo Dan, Nelson é o criador da pisadinha. Vejam esse vídeo. Eu achei muito interessante esse reconhecimento de Dan Ventura com Nelson Nascimento. Dan Ventura, bonde do maluco, barões da pisadinha, João Gomes, o pizero e a pisadinha não existiria se não fosse por causa desse cara aqui. Foi o cara que inventou essa parada toda que todo mundo toca hoje e bota o nome que quiser. Mas Nelson Nascimento, com certeza, esse merece estar de volta às cabeças, merece estar de volta nas paradas de sucesso e vocês sigam ele, porque o cara que criou a parada não pode ficar de fora dessa. Nelson, estou contigo e eu quero saber quando a gente vai gravar uma música junto. Beijo no coração. Dan Ventura está junto contigo. Pois é, como vocês viram, Dan Ventura reconhecendo o Nelson Nascimento como o criador da pisadinha. Sem sombra de dúvida, acho que isso aí, vocês que acostumam a acompanhar o canal Emerson Easley, já sabem, né? Até porque eu já trouxe esse assunto aqui várias vezes. Eu acho que todo mundo já está cansado de saber, mas eu gostei demais de ver essa humildade de Dan Ventura aí e reconhecer. Porque tem vários artistas, cara, que não reconhecem isso. Inclusive, recentemente eu assisti a entrevista que Macio Sensação deu lá no 011 Podcast e ele falou que Nelson Nascimento é o criador da pisadinha e a primeira música que ele aprendeu a cantar foi de Nelson Nascimento e Bildu Pizeiro também falou recentemente que nós estávamos conversando lá no Instagram e falando, cara, eu acredito que Nelson Nascimento também é o criador da pisadinha. Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo e não se esqueçam de assistir esses videozinhos que estão aparecendo aqui do lado porque eles são muito interessantes também. Um abraço e até qualquer momento. Obrigado.